Eu não tava me sentindo tão bem assim pra postar. Gente, cheguei aqui no hospital, primeira vez na graduação inteira, nesses quatro anos. Encontrei ela, foi muito gostoso. Sobre a questão da direção, vou atualizar vocês, né, faz. Fiquei aqui e dormi no carro por quase duas horas. Oi, gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo no canal. Eu voltei depois de algum tempo, algumas semanas, sem postar por aqui. E porque, gente, eu dei uma desanimada, acontece com todo mundo. E no caso, eu não tava me sentindo tão bem assim pra postar. Então, resolvi parar, do que ficar forçando, né, algo que pra mim não tava acontecendo. Mas, parando pra pensar em todas essas semanas, eu acho que meus vídeos, né, eu recebi algumas mensagens também. Acabam ajudando, motivando muitas pessoas que querem entrar na USP, querem cursar medicina. Ou só gostam de mim, então, muito obrigada pra quem mandou mensagem. E é isso, vou tentar gravar esse vídeo e voltar a postar mais. Mas, esse é um passo, o primeiro passo, né, vamos continuar um passo de cada vez. E, gente, eu terminei ginecologia e obstetrícia nesse tempo. Fiz o estágio inteiro. Foi muito bom, foi lá no HC, a maior parte. Teve um dia só no HU, em ginecologia. Que a gente foi acompanhar os pacientes da GO. Tivemos também várias aulas, tivemos prova prática. Eu acho que eu aprendi bastante. E, agora, começou pediatria. Tô aqui, né, inclusive, com minha folha de aulas. Porque eu vou ter três semanas em pediatria. Que vai ser lá no HU, no hospital universitário. Não no HC. E estou aqui estudando. Então, começou na quinta passada. Hoje é segunda, segunda-feira. Então, meu terceiro dia de pediatria. E aí, eu fui pra aula da manhã. Passei a manhã inteira lá no HU. E vim agora pra casa pra começar a estudar a matéria. Tive uma aula agora há pouco, também, online. As aulas nesse estágio de pediatria são presenciais todos os dias de manhã. E a parte da tarde vai ser online mesmo. No Google Meet, que dura uma hora. E eu tô bem perdida. Eu acabei de achar o material aqui da aula. E espero que vocês gostem do vídeo, continuem acompanhando. E não desistam de mim. Porque com meu café, né, eu solucionei um problema na minha vida. Que era decidir anotar na folha ou no iPad. Essa anotação aqui é a única que eu fiz na folha. Então, foi escrito a caneta mesmo. E eu fiz todo o resto das matérias. Eu começo a pediatria agora. Mas, por exemplo, a parte de ginecologia aqui. Todas as minhas anotações eu fiz aqui. Obstetrícia também. E aí, eu peguei pra imprimir. E eu achei que ficou bem parecido. Então, no final das contas, eu resolvi agora anotar tudo no iPad. Porque o iPad armazena pro resto da vida. Então, aqui são anotações que eu não vou perder. E eu consigo imprimir. Porque eu ano passado comprei meu impressor justamente pra poder estudar. Na hora de estudar, eu pego na mão. Porque eu costumo aprender muito quando eu tô com papel. Na época de curtinho, eu só usava papel. Meu objetivo, né, que eu ainda não fiz isso. Eu só tô escrevendo no iPad. E imprimi só algumas. Mas na hora de estudar, eu quero lendo na mão. Grifando. E anotando em cima do que eu já tinha anotado. Mas eu acho que estudar é assim mesmo. A cada momento a gente vai mudando as estratégias. Vendo o que fica melhor. E variando também pra tornar o estudo um pouco mais dinâmico. Então, eu já estudei um milhão de formas diferentes. E até hoje eu fico mudando. O momento é o que tá funcionando pra mim. Gente, cheguei aqui no hospital. A gente chegou quase 20, 30 minutos mais cedo. Eu busquei três amigos meus. Num ponto de encontro. E deu tudo certo. Uma eternidade depois. Gente, se passaram um mês daquele vídeo que eu gravei pra vocês. Que eu tava voltando pro canal de agora. E eu comecei a gravar. E parei por um mês. Mas é isso. Eu realmente quero voltar a postar. Então, estou me organizando pra manter essa constância nas próximas semanas. E vou atualizar pra vocês. Pediatria foi um estágio tão legal. Tão bom. Que realmente eu acabei vivendo com muita intensidade. E não tive muito tempo. Muita energia de sobra pra planejar. Retornar ao canal. Retornar a gravar vídeos. Como seria. Então, acabou que eu gravei só aquele vídeo. Aquela parte no hospital. E de resto, eu aproveitei todo o tempo que eu tava lá. Pra realmente aprender. Realmente atender os pacientes. Eu só assisti no vídeo. E eu não expliquei pra vocês. Como que tava funcionando. Como funcionou a dinâmica do estágio de pediatria. Que foi a primeira vez na graduação inteira. Nesses quatro anos. Que eu tô no quarto ano agora. Que a gente começou a atender os pacientes no ambulatório. Em Geol, por exemplo. Foi a primeira vez que a gente começou a acompanhar consultas. Completas. Mas a gente ficava ali igual o Cone. Que a gente chama. Que a gente fica aprendendo. Mas absolutamente olhando. E assim. Eventualmente. As residentes que eram. Quem tava atendendo mesmo. Pedia pra gente ajudar alguma coisa. Acolhia o papo Nicolau. Ou algo muito simples. Mas a gente não atuava na consulta em si. Era bastante Cone. Não tem nada como você realmente. Estava atendendo o paciente. É de fato. Sendo a pessoa que vai atender. Vai ouvir as demandas. Vai ajudar. Óbvio que a gente discutia com os médicos. Então. Pediatria. A gente tinha um ambulatório da pediatria. Que era um ambulatório didático. Pro quarto ano mesmo. Em que eram marcados pacientes mais simples. Não eram casos muito complexos. Então. O paciente acabava indo lá uma vez a um mês. Uma vez a cada dois meses. Dependendo da demanda. Porque a gente pegava desde crianças. Até adolescentes. Cheguei a atender com quatro, cinco alunos da minha panela. Mas quando vinham bastante pacientes. Dava pra atender até em duplas. E aí a gente fazia toda a anamnese. Fazia o exame físico. E ia conversar com a professora. Discutia o caso. A professora ia lá. Ela olhava o paciente de novo. E aí a gente dava a conduta. E ela discutia com a gente a conduta. Do porquê que era aquilo. Me ensinando mesmo. E a tarde a gente tinha as aulas online. No Google Meet. Então minha rotina estava maravilhosa. Eu amei. Amei pediatria. Gostei muito. Tanto por ser crianças. Descobri que eu gosto muito de criança. Gosto de bebê. Adorei atender eles. E adorei a dinâmica de ambulatório. Gostei muito. Foi a primeira vez, né? Como eu falei pra vocês que vivi isso. Na graduação. Porque existem ligas que também fazem isso. Mas aí é extracurricular. Eu tô comentando com vocês mais sobre a faculdade mesmo de medicina. Terminou esse estágio. Eu já entrei de férias. Foram duas semanas de férias só. Pra mim. Durante a faculdade vai ser isso agora. Eu não vou ter mais férias longas. Tá de noite. São uma e pouco da manhã. Porque eu tô na minha rotina de férias. Que na verdade é uma rotina que não existe. Simplesmente estou de férias. É importante descansar nas férias. E foi o que eu fiz. Tô voltando aqui a postar na Med2. Não consegui manter isso de postar em dois canais diferentes. Porque fica muito pesado pra mim. Ainda mais agora que eu tô no final do quarto ano. Vou começar o estágio clínico. E depois vou ser interna. Então eu acho que é inviável ter dois canais. Bom dia, gente. Domingo por aqui. Da saga. Tentando regular meu horário. Hoje eu acordei quase uma da tarde. Com a minha mãe me ligando ainda. Senão eu teria dormido mais. E aí como ela me ligou. Eu resolvi já levantar. Pra ter menos danos à noite. Na hora de dormir. Porque amanhã eu já vou precisar acordar cedo. Pra estar lá no hospital oito da manhã. Vou ter aula. E vou ter acompanhamento do ambulatório. Eu não sei ainda como vai funcionar. Mas, gente. Estou fazendo café aqui. Pra ver se eu acordo. Consegui fazer alguma coisa. Estou esquentando a água. E eu fui tomar café com a Bárbara. Numa cafeteria. Sexta-feira encontrei ela. Foi muito gostoso. Pra ensinar as férias. E ela me deu esse café aqui. Que é muito, muito, muito gostoso. Eu tomei na casa dela. Na máquina. Só que sem pó. Eu nem tenho máquina. E aí eu não tenho a máquina. Mas ele vai funcionar. Porque é em pó. Fiquei muito feliz mesmo. E ele é muito gostoso. Nossa. Ela também me deu o E. Foi engraçado, gente. Vai sair cheio de coisa da casa dela. Me sentindo uma necessitada. Mas eu uso muito esse dente. Então é muito bom. Mas é isso, gente. Eu vou usar hoje pra hidratar o cabelo. Lavar o cabelo. Que eu tô precisando. E aproveitar o meu último dia de descanso. Bom dia, pessoal. Nossa. Hoje eu dormi muito mal. Assim. Primeiro que eu não consegui dormir direito. Eu tentei dormir cedo. E não deu muito certo. E também porque eu acordei com muita cólica. Nossa Senhora. Na verdade o que me acordou foi a cólica. Eu acordei até antes do horário. Porque eu tava com muita dor. E aí eu fui tomar remédio. Então tá passando. E hoje eu preciso regular esse sono. Então eu vou fazer de tudo pra não dormir à tarde. Ou dormir bem pouco de tarde. Caso eu precise mesmo. Pra noite conseguir dormir melhor, né. Minha maquiagem é bem básica. Eu gosto de passar pra litor solar. Hoje eu vou passar um corretivo, blush. E basicamente isso. E nos outros estados eu tava acordando bem em cima da hora. Na pediatria. Eu lembro que eu chegava a ser atrasada. Eu cheguei muito mais cedo. Eu tava chegando tipo 10 minutos mais cedo. Porque era lá no HU, né. Que eu falei pra vocês. E o HU é bem mais longe. Eu demorava 50 minutos de carro. Pra chegar lá. De ônibus era tipo uma hora e meia pra mais. Quando eu ia de ônibus. E eu vou tomar o café primeiro. Depois eu faço meu batulho. Aí eu passava pra buscar alguns amigos meus. Dava carona pra eles. Que era caminho de casa também. E aí pra eu conseguir dormir mais, né. Eu acordava o quê? 20, 25 minutos no máximo. 25 minutos antes de sair de casa. Eu só me trocava. Pegava café. E ia já buscar eles. Foi assim por 3 semanas. Deu certo. Que era essa rotina. E pra mim funcionou. Eu preferi dormir mais. Do que ficar rolando em casa. Pra me arrumar. Sei lá. Preciso sair. Porque se deixar. Eu acordo mais cedo. Eu enrolo pra sair. E eu chego atrasada. Segunda-feira. Mas tá sem trânsito. Eu tô impressionada. A rua tá muito vazia. Vou chegar bem rápido. Ainda bem porque. Eu consegui me atrasar com calma, né. Mas ia dar certo. Sobre a questão da direção. Vou atualizar vocês, né. Faz o quê? Acho que 3 ou 4 meses que eu tirei carta. E desde que eu comecei a dirigir. Eu evolui bastante. Eu tinha muito medo. Muito receio. Também muita falta de experiência. Tinha muito menos noção de espaço. De como funcionava. Dirigir um carro manual. Porque eu dirijo um carro manual. E aí. Era muito complicado, gente. Mas praticando todos os dias. Porque praticamente eu uso ele todos os dias. Desde que eu comecei a dirigir. Porque eu vou pra faculdade, né. Eu tenho aula. Tô sempre dirigindo. E com isso eu acho que eu evoluí bem. Agora eu já dirijo com mais tranquilidade. Tenho menos receio de dirigir. Ainda dá medo. Sempre vai dar medo, eu acho, né. Porque dirigir é uma coisa perigosa. Mas não é aquela ansiedade ruim, sabe. Que dava antes. De ter muito medo. E até que paralisa algumas pessoas, né. Cheguei 7h53 aqui. Terminaram as atividades da manhã. A gente teve um ambulatório, né. Eu vi um paciente na diálise que tinha a doença renal crônica. A gente tirou a história do paciente. Entendeu o caso. Depois a gente foi pra uma aula. Que foi meio que uma revisão da aula que teve ontem. E a discussão do caso. Ela tá um pouco cansada. A gente foi liberado, acho que umas 11h da manhã. Começou às 8h. Fomos liberados às 11h. E aí a gente foi almoçar. Eu acabei de almoçar. Tô com um pouquinho de sono. E a gente foi almoçar agora no bandejão. Por quê, gente? Porque infelizmente. Infelizmente mesmo. Nosso oase não existe mais. A gente não tem mais oase. Não tem mais desconto. Pra aqui que a gente tinha estudantes da medicina. É muito triste mesmo. Porque eu pegava café. Eu não, né? Todo mundo. Os alunos pegavam café. Pegava couro. Podia almoçar. Tinha mais opções de proteína. De massa. De tudo. Dá pra ver nos vídeos antigos que tinham. Como que era muito bom oase. Era um self-service mesmo. Um restaurante que muita gente ia lá comer. Os pessoal do hospital. Os médicos. Os residentes. Iam comer. E ajudava meio que a sustentar oase. Subsidiar. Não sei a palavra. Porque eles pagavam o preço cheio. E a gente que era estudante. Pagava dois reais. Pra poder ou almoçar. Ou pegar um combo. E também tinha outros descontos. Por exemplo. O café era um e oitenta. O pão de queijo. Era. Eu não lembro quanto era. Acho que era dois e vinte. Mas a gente tinha esses descontos. Pra gente conseguir comer. E ficar o dia inteiro na faculdade. Que é um curso integral. E muitos dias a gente acaba ficando. Mas infelizmente. A graduação. Tirou o aso da gente. Então. Não temos mais. É muito triste gente. Eu passei por lá. Tá tudo vazio. Não tá de chorar. Assim. Sabe. Tipo. É. Eu gostava muito do aso. Todo mundo gostava. E todo mundo tava muito triste. Mas vida que segue. Né. Não tem o que fazer. E agora só sobrou pra gente comer no bandejão. Antes a gente também podia comer no bandejão. Agora um outro problema. Porque os bandejões. Como a galera que comia no aso. Que era muita gente. Sempre estava lotado lá. Agora todo mundo vai ter que comer só no bandejão. Então vai ter esse problema de lotação também. Mas eu cheguei no bandejão hoje. Assim que abriu. 11 horas né. Abriu 11h15. Então a gente foi liberado. A gente já foi pro bandejão. Já pegar a fila. Então conseguimos comer até que rápido. Mas quando a gente tem horário. Isso pode virar um problema também. Agora gente. Também o café eu pegava lá sempre. Todos os dias eu pegava um café. Tem os vídeos. Sempre o cafézinho do aso. Era 1,80. Agora eles colocaram umas máquinas de café na faculdade. Que o café tá tipo 3,90. Eu acabei de olhar. Gente isso é mais caro do que o almoço. Eu comi por 2 reais no bandejão. Eu pagava 2 reais pra comer no aso. Agora eu tenho que pagar quase o dobro no café. Sabe. Então é insustentável. Tipo no hospital parece que tem máquina de café mais barato. E também tem café no hospital. Então vou ter que ficar rondeando procurando café no hospital. Por exemplo hoje a professora foi. Tô falando rápido né. Mas muita coisa pra falar. Hoje a professora foi oferecer café pra gente. E aí não tinha pra todo mundo. Porque no hospital eles fazem na garrafa e tudo. Então acaba que não tem pra todo mundo. Aí agora eu não sei o que eu vou fazer com café gente. E eu fico muito triste por mim. Pelos meus amigos. Por todo mundo do curso que não vai poder usar o ASE. E também principalmente pelos novos estudantes. Que vão entrar em medicina. Que vão entrar nesse curso. E infelizmente não vão poder ter o ASE. Que ajudou demais nesses anos da graduação. Mas a gente vai dando um jeito. Ano que vem no quarto. No quinto ano que eu vou virar interna. Eu vou poder comer no hospital. Nunca comi lá. Nunca nem fui lá. Mas os internos. Meus colegas. Meus amigos. Falam super bem nesse lugar. E aí vai ser de graça. Então já é um alívio. Pra quem for interna. Mas mudando de assunto. Fui liberada 11 horas. Albucei. Agora é meio dia. Eu tenho aula de novo. Às duas da tarde. Não trouxe roupa de academia. Esqueci em casa. E aí eu fico pensando. O que eu faço gente? Eu fico aqui duas horas esperando. Ou eu vou pra casa. E pego minha roupa. Treino. Então tô pensando. Fiquei aqui e dormi no carro por quase duas horas. Eu realmente apaguei. Valeu a pena. Foi bom. Porque se eu voltasse pra casa. Eu além do tempo. Da gasolina. Já tem em casa. Tudo mais. Eu teria que levantar. E voltar. E depois que você dorme. É difícil. Então eu já estou literalmente. Na faculdade. Então é só eu sair. Preciso de um café. Urgente. Eu me recuso a pagar mais caro no café. Do que no almoço. Me recuso. Eu vou tentar achar um café barato. Lá no Agustin. De preferência de graça. Como eu não dormi bem a noite. Porque eu tava. Regulando meu sono. Foi muito fácil de dormir. Mas os próximos dias. Que eu tiver. Com sono regulado. Eu vou. E se eu trago minha roupa de academia. Nesse tempo. Eu aproveito. Vou na academia. Que é aqui do ladinho. Da faculdade. É que eu nem trouxe roupa de academia. Então nem se eu quisesse. Daria pra ir. É que eu tenho que ir. Terminou o dia, finalmente, são 5h10 agora Mas tô indo pra casa, foi um pouco cansativo, na verdade Comentando sobre o dia, a aula da tarde foi bem parecida com a da manhã Então foram sete pacientes e sete grupos pra ver os pacientes E a gente discutiu o caso de cada grupo Eu preciso estudar É uma matéria nova, assim, que já foi vista um pouco em outros anos Mas é uma parte bem clínica da medicina que a gente tá vendo pela primeira vez Que é muito importante mesmo pra nossa formação clínica médica 1, né Então, eu preciso estudar Eu tomei banho, coloquei o pijama pra ficar mais tranquila Eu tô aqui com uma videoaula da aula de hoje, do tema da aula de hoje à tarde Porque eu confundi, ontem eu fui olhar e eu achei que ia ter distúrbios hidroeletrolíticos Só que eu tava olhando o coreograma antigo, eles colocaram um novo Alterado E aí a aula, na verdade, foi de injúria renal aguda Aí eu cheguei lá, não tive esta aula antes Assisti a aula do professor, eu consegui entender Só que eu achei bem complicado, bastante coisa E eu quero reassistir Tem todas as aulas detalhadas, gravadas aqui Eu vou assistir Não vou anotar nada, porque não vai dar tempo Eu tenho que ir pra academia Eu só não vou pra academia agora Porque são seis e meia Esse horário tá lotado lá Onde é minha academia, não tem onde estacionar Aí eu vou esperar dar 7 e 10 pra poder ter vaga e conseguir treinar Enquanto isso, estou reassistindo esta aula Mas eu ainda vou pegar pra anotar ela depois Provavelmente amanhã ou outro dia Porque hoje não vai dar tempo E é uma aula muito importante Todas as aulas são muito importantes da clínica médica E eu quero dar um jeito de aprender Então, tô aqui só assistindo Mas outra hora eu vou estudar melhor e anotar bonitinho Pra fixar melhor Eu aprendo muito anotando Gente, terminei o treino de pernas Estou cansada Até peguei o elevador da academia no final E eu acho que o vlog foi esse Gravei alguns dias com vocês, né Desde sexta-feira Expliquei a volta aqui pro canal Mostrei um pouco de como tá sendo a rotina Atualizações Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não deixe de deixar seu like Pra incentivar o nosso conteúdo E até o próximo vídeo